Um dia, lobo, acorda de mim Com turma, inta, me telegravo o dia Um dia, lobo, acorda de mim Manera, me ducha, mas lobo, topa Um dia, lobo, acorda de mim Atento sempre, agora vou chamar-me Um dia, lobo, acorda de mim Não sei se maluco e o diente Um dia, lobo, acorda de mim Com curaço, sincero, sempre, me trata, buduche Um dia, lobo, acorda de mim Porque assim, burla de mim, sincero, amor Um dia, lobo, acorda de mim Ai, com curaço, sincero, sempre, me trata, buduche Um dia, lobo, acorda de mim Porque assim, burla de mim, sincero, amor Ai, ah, we, me ta llamaba yo Me tal atrás, una bubo, espacio Vou merecer, baby, pa' mi simabu Manera, un flor, bo que marchita, mi amor Ai, ah, we, me ta llamaba yo Me tal atrás, una bubo, espacio Vou merecer, papi, pa' mi simabu Manera, un flor, bo que marchita, mi amor Tuxi, ayo, ayo I say goodbye Tuxi, ayo, ayo I say goodbye Matra, tabu, neti Tuxi, com menece Tuxi, brindabu amor Tuxi, tata quem motar Tuxi, tu na pessoa Tuxi, tata quem motar Tuxi, ayo, ayo, papi I say goodbye Tuxi, ayo, ayo Tuxi, ayo, say goodbye Abisabu, tuxi Tuxi, tu bom menece Matra, tabufou Tuxi, te bom menece, baby I say goodbye Me caminasse por uma rata Me caminasse por uma rata Mattra tabu nada, sin cuvam merecem Um dia o lobo acorda de mim 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 Um dia a loba acorda de mim Porque assim burla de mim, sincero amor Ai, ahue, me ta chamava eu Me ta lá atrás, eu não vou mais espaço Vou merecer, baby, pra mim sim, abu Mano, um flor, vou que marchitar, meu amor Ai, ahue, me ta chamava eu Me ta lá atrás, eu não vou mais espaço Vou merecer, papi, pra mim sim, abu Mano, um flor, vou que marchitar, meu amor Ai, ahue, I say goodbye Ai, ahue, I say goodbye Matra tabunete, tu vai merecer Me dá o amor, casa que é morta Tratava o duchi, dunava o zoya Tratava o pô, zoiava o duchi Ai, ahue, I say goodbye, papi Ai, ahue, baby, I say goodbye Ai, ahue, ahue, ai, ahue, ai, ahue Matra tabunete, tu vai merecer Nui, ahue, I say goodbye Non jus, tu vai merecer Aí, ahue, faci Ta tabunete, tu vai merecer Nui, ahue, alisti Ya solete, tu vai merecer Data tabunete, ting. E o brass,�, as Girl Sda Decoce a maté futura Um dia o lobo acorda de mim Atento sempre, agora vou chamar a minha ducha Um dia o lobo acorda de mim Não sou assim maluco, eu de gente Um dia o lobo acorda de mim Ai, com o coração sincero sempre mata tabu, baby Um dia o lobo acorda de mim Porque assim burla de mim sincero amor Um dia o lobo acorda de mim Um coração sincero sempre mata tabu, dushi Um dia o lobo acorda de mim Porque assim burla de mim sincero amor Ai, com o coração sincero sempre mata tabu, dushi Um dia o lobo acorda de mim Então é um flor que machita meu amor Ai, com o coração sincero sempre mata tabu, dushi Um dia o lobo acorda de mim Amém. 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 Amém.